Na calada da noite a Gameloft lançou seu mais novo jogo em soft launch para iOS Está disponível apenas nas Filipinas Então só se você tiver conta na Apple Store da Filipinas que conseguirá baixar Entretanto deixarei o link na descrição Estou falando do Iron Blade Que é o novo RPG online medieval da Gameloft Exatamente, o jogo se passa na era medieval Onde você vai ter que fazer vários combates Travar vários combates De fundo estou deixando rolar uma gameplay que eu extraí do YouTube E os gráficos parecem estar bem bons galera E assim eu não sei se o jogo é freemium, qual vai ser a pegada Entretanto tratando-se de Gameloft Já podemos entender que o jogo sim será freemium E eu não tenho mais informações do jogo Entretanto se inscreva Que eu estou buscando mais informações de primeira mão E assim que sair para Android Irei anunciar aqui no canal Então é isso, a notícia de hoje Estamos juntos, eu fui Fui Fui